Música Era por volta das 12 horas quando trabalhadores de uma fazenda viram um avião de pequeno porte voando abaixo do normal na linha 7, setor Prosperidade em Cacoal Quando em dado momento perceberam que o mesmo foi obrigado a fazer um pouso de emergência Preocupados com a situação, várias pessoas foram até o local E chegando lá, se depararam com a aeronave com algumas avarias e recheadas de drogas Nós tomamos conhecimento de que um avião havia feito um pouso A gente acredita que tenha sido um pouso forçado ali, naquela região ali E rapidamente a polícia militar se deslocou para o local e solicitou apoio da perícia, da polícia civil Inclusive a polícia federal esteve também presente no local E foi encontrado cerca de 423 quilos de cocaína dentro do avião Com a chegada de populares, os criminosos armados se aproveitaram da situação para roubarem um veículo Os policiais civis conversando com os moradores ali da região Eles notaram que um avião circulou ali alguns instantes ali antes Fazendo um barulho estranho, provavelmente uma falha, uma pane de combustível E viram o avião descendo E aí os funcionários da fazenda foram lá ao local Para verificar se havia alguém machucado, alguma coisa nesse sentido Ocasião em que os dois elementos, os dois homens que estavam no interior do avião Pediram para eles que ia ter asso em fogo no avião Que poderia queimar, que o patrão não ia se importar Que até pagariam, talvez, um dinheiro, alguma coisa assim nesse sentido E eles viram que eles estavam armados E resolveram, arrumaram uma desculpa Tinha que tirar o veículo dali para colocar fogo Enquanto isso, em razão da demora A esposa de um deles lá pegou o veículo Ela se dirigiu ao local em razão da demora Foi a oportunidade em que ela foi surpreendida Pelos elementos que saíram de trás de um barranco Ela não sabe explicar de onde eles saíram Ela foi surpreendida com a arma apontada para ela E levaram o veículo dela Durante os trabalhos realizados pela polícia Foi identificado que havia algumas anotações em espanhol O total da droga apreendida chega a 423,2 kg E pode estar avaliada em cerca de mais de 12 milhões Alguns minutos após a fuga dos suspeitos O carro que eles roubaram da vítima Foi localizado na cidade de Rolim de Moura O veículo foi localizado lá na região de Rolim de Moura Nós, inclusive, fizemos contato com a autoridade policial de lá Para preservar o local, para que fossem colhidas as digitais do veículo No sentido de identificar essas pessoas E contribuir para as injustificações da Polícia Federal Todos os trâmites de apreensão da droga, aeronave E recolhimento de equipamentos de GPS Foram realizados pela Polícia Federal de Jiparaná Por se tratar de um crime de tráfico de drogas internacional Porém, a Polícia Civil trabalha de forma integrada Para que esse caso seja elucidado A união de forças, os esforços unidos das polícias O compartilhamento de informações é super importante Para que a gente possa estar coibindo esse tipo de crime Tanto que a gente sempre pede o apoio à população De denúncias, ainda de forma anônima Para que a gente possa estar unindo forças No sentido de melhorar a segurança pública Do Estado, do próprio município Do Estado, do próprio município Do Estado, do próprio município